Durante a cerimônia de posse do novo presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a criação de um plano de desenvolvimento produtivo. A proposta é baseada em três eixos, exigência de conteúdo local na produção, inovação tecnológica e fortalecimento do comércio exterior. Quase dois mil convidados lotaram o Teatro do SESI em Porto Alegre para acompanhar a solenidade de posse da nova diretoria da Federação das Indústrias e do centro das indústrias do Rio Grande do Sul. O industrial Heitor José Miller assumiu a presidência das duas entidades, que representam as 41 mil fábricas em atividade no Rio Grande do Sul, responsáveis pelo emprego direto de 600 mil pessoas. Miller ressaltou que sua gestão vai buscar soluções inovadoras para viabilizar uma economia de resultados, por meio do desenvolvimento sustentado e da livre iniciativa. E destacou a necessidade da redução da burocracia e da simplificação tributária no país. Acredito que há margem para reduzir os juros, há folga para diminuir os tributos, há solução para frear a corrida dos Estados na criação de privilégios fiscais. A presidenta Dilma Rousseff foi homenageada durante a solenidade com uma placa de agradecimento pelo apoio prestado por ela, quando ainda era ministra, ao Banco de Tecido Humano do Rio Grande do Sul, que cuida de vítimas de queimaduras graves. Em seu discurso, a presidenta afirmou que o governo federal é um parceiro na promoção do desenvolvimento do Rio Grande do Sul e anunciou a criação de um plano para ampliar a competitividade e garantir o crescimento da indústria brasileira. No início de agosto, meu governo apresentará um plano de desenvolvimento produtivo que tem como eixos a exigência de conteúdo local na produção, a inovação tecnológica e o fortalecimento de nosso comércio exterior. Lançaremos também uma atualização do Super Simples. A exigência de conteúdo local é fator decisivo para a expansão da indústria, do emprego e da renda.